Fala rapaziada, eu sou o Rafa do canal Pedalando com o Rafa No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Alex McCartney O jovem piloto da Specialized que vem se destacando por onde ele passa Então achei interessante ele contar um pouco da história dele, origem, como ele começou a pedalar E como ele conquistou tudo Ele começou a pedalar muito cedo rapaziada, como vocês podem estar vendo Essa aí ó, eu vou deixar umas imagens para ir ilustrando o que eu estou falando aqui E essa imagem aí está em inglês, é uma conversa do pessoal, possivelmente o pessoal da Specialized Entrando em contato com ele e fazendo um convite para ele para fora do país Alex, Malacarney, acho que ele já era a turma da Specialized Mas vamos voltar no tempo agora De boca aberta como tudo acontece assim, tão inesperado Ele fala que de boca aberta como tudo acontece de forma tão inesperada Ele fala que num piscaio de óleo você realizou um sonho Olha que da hora, mano Ele fala que você tem noção até onde você chegou, tudo isso que você já conquistou E ele parece que não, ele fala que eu só estou sendo eu e andando de bicicleta Então, cara, é uma coisa que para ele é natural, cara Ele está fazendo o que ele gosta e está se destacando, cara Isso aí já prova que quando você faz uma coisa que você gosta Que realmente você gosta, que se dedica A chance de dar certo, ela é estupidamente aumentada E a chance de dar errado é quase que eliminada, cara Quando você se dedica, é mais fácil de dar certo Ele é um ciclista profissional Olha, o menino está andando hoje em dia, hein Ele veio de uma cidadezinha pequena De mais de 5 mil habitantes Onde ele vivia correndo para cima e para baixo de bicicleta Morava no sítio, ia para a cidade jogar bola de bicicleta Chegava lá, nem jogava bola nada Ficava andando de bicicleta Aí voltava do campo, fazia rampa, pulava, quebrava bicicleta Quem nunca passou por isso, né, rapaziada? É uma cidadezinha simples que ele veio, cara Ele falou, nem ele acreditava que as pessoas lá Não tinham a cultura de andar de bicicleta nem por lazer E ninguém imaginava que dali sairia um piloto profissional, velho Que vem roubando a cena aí onde ele passa Desde cedo ele decidiu que ele queria isso para ele Viver do esporte E ele fala que tudo isso, ele agradece a mãe dele Porque desde o início, quando ele falou que queria ser atleta A mãe dele nunca falou que não ia dar certo Ela sempre apoiou Sempre deu apoio, levando ele para participar em provas A primeira vez ele disse que chegou nela E me leva numa corrida de bicicleta Que era sem cair de casa Ela catou, levou, participou, torceu, apoiou E ela fala que filho a gente não cria para eles Filho a gente cria para o mundo, né E ela fala que o Alex também foi sempre muito independente E que é motivo de orgulho, né E fala que é muito legal ter um filho que saiu do interior do mundo E hoje corre o mundo curtindo fazer o que gosta Que é andar de bike, rapaziada Ele fala que o vô dele também ensinou ele muito E aprendeu muitas coisas com o vô dele E ensinou ele a ser um cara que ele é hoje, né rapaziada Não, nunca é fácil Eu falei que não é fácil E todo mundo olha de fora e acha que é fácil Nossa, começou a pedalar, já está indo para a Europa Já está na Specialized Foi tudo fácil, mas Ninguém viu o que ele sofreu na pele antes disso, né Com dúvidas, com incertezas Com falta de apoio de todas as partes Porque quando você quer ser o melhor naquilo que realmente faz Você tem que abrir mão de muitas coisas, rapaziada E se dedicar muito para aquilo que você realmente quer Aquilo que você realmente acredita E desde o início ele colocou o objetivo no que ele queria A meta que ele colocou, colocou uma disposição ainda maior Para ele concretizar os sonhos dele, rapaziada Ele mesmo se perguntou o que ele ganha andando de bicicleta E ele fala que só consegue sentir emoções boas andando de bike Muito prazer quando ele está em cima da bicicleta Superação de limites E ele fala que ele sempre correu no estado Porque para ir para as corridas fora do estado é muito caro Tem um custo exagerado, né E ele fala que a primeira bike de carbono dele Foi quando ele entrou com a Specialized O primeiro contato dele com uma bike full suspension Foi com a Specialized Quer dizer, então o que ele construiu Ele chamou a atenção da galera Sem ter uma bike full suspension E ele fala que todas as vezes tem as baixas Tem as altas Porque até então, se você está em cima Você tem que ter estado embaixo Se você já está em cima, você vai subir para onde? Você tem que ter começado de baixo, realmente Ele fala que andar de bicicleta é isso Você se superar e buscar a felicidade Até hoje ele ainda fala que ainda não caiu a ficha De tanta coisa boa que está aparecendo Ele está atualmente na Europa Disputando vários campeonatos fora Atualmente agora ele está no Brasil, né Participou do campeonato brasileiro no MTB Festival Deu show no MTB Festival Pegou segunda colocação no tempo geral no Brasil Ride Que é uma prova muito disputada Uma galera muito forte participa E eu queria comentar um pouquinho também Sobre o Brasil Ride, a participação dele E do Gustavo Xavier Que eles são companheiros de equipe da Specialized E eu vou estar comentando um pouquinho sobre isso também Rapaziada, para dar continuidade, continuidade no vídeo Eu ia falar sobre um pouco da participação deles No Brasil Ride 2021, né Que acontece na Bahia Eles fizeram uma publicação no Instagram Vou estar deixando as fotos aí para vocês acompanhar Que eles estavam a caminho O Alex Malacar e o Gustavo Xavier Da sua primeira prova em dupla Apesar deles correrem no mesmo time Eles nunca tinham participado de prova em dupla antes Essa foi a primeira experiência Eles estavam muito ansiosos Muito animados com a experiência De poder participar do Brasil Ride Uma prova muito longa São 7 dias e 600 km pedalados Tá, rapaziada? O negócio não é para qualquer um não, viu Tem que estar muito bem preparado Para poder participar de um evento como esse, cara Porque 600 km é muita coisa E na primeira etapa, rapaziada Eles tiveram imprevisto logo no começo Assim que houve a largada da primeira etapa do Brasil Ride Com dois segundos E o Alex Malacar e teve uma corrente estourada Eles conseguiram resolver o problema ali rapidinho E correram atrás do prejuízo Não foi o resultado como eles esperavam, né Porque eles estavam bem preparados Saiu bem longe do resultado da classificação Que eles almejavam, né Mas ainda tem mais 6 etapas pela frente E mais 500 km Foi uma palavra de Gustavo Xavier lá no Instagram dele Então eles correram atrás do prejuízo Até que eles conseguiram fazer uma boa prova Para quem teve uma corrente estourada No começo da prova, mano Não foi fácil, não Então a rapaziada foi bem guerreira E na segunda etapa, rapaziada Foi finalizada com 130 km Bastante trilha, bastante subida E mesmo com um sol de 40 graus Eles conseguiram pegar quarto na etapa de hoje Saindo de trigésimo na geral para sétimo Por causa eles não foram muito bem na primeira prova Mas na primeira prova estava todo mundo meio que se estudando Ninguém queima muito cartucho Só o Rusbeck e o José Dias lá Que já meteram a diferença na frente Os caras são alienígenas Então nessa prova Já na segunda etapa do Brasil Ride Foram 130 km Eles ficaram na quarta colocação Subindo de 30 Trigésimo colocado para sétimo Isso na segunda etapa, rapaziada E hoje a terceira etapa do Brasil Ride Aí foi só pela felicidade, mano Porque eles conseguiram Mas só o lugar mais alto que foi Porque essa etapa foi de 60 km Passando pela famosa subida das sete curvas E essa subida lá do... Essa sete curva lá do morro É um morro muito famoso É... Que é um morro brabo Além de ser brabo Tem o sol Eles tiveram uma ajudinha De que no dia estava o tempo nublado Não tinha tanto sol Nessa etapa Eu lembro que eu estava acompanhando tudo E... Eles... Eles... Com essa vitória Eles pularam de sétimo lugar na geral Já para quinto E ainda tem mais quatro longos dias pela frente, hein Rapaziada Vamos que vamos Já deixa o seu like Se inscreve no canal Para você não perder os próximos vídeos, hein, mano Nós estamos falando um pouco da história do Alex Malacarne E a participação dele e do Gustavo Xavier Que é em dupla no Brasil Ride O próximo vai ser do Gustavo, hein, mano Se inscreve no canal E é isso aí E... Essa foi a terceira etapa Que eles ganharam Aí, na quarta etapa É... Na quarta etapa Que é a etapa da rainha São 100 km Só que são 100 km Com bastante subida E bastante lama Choveu bastante Então acabou sendo um circuito pesado E por ser um circuito da rainha Eu acho que ele é um dos mais pesados Já por isso que ele tem essa forma De ser o circuito da rainha, né E... E eles fizeram uma excelente prova, rapaziada Eles conseguiram pegar Terceiro colocado, mano E ele postou no Instagram Falando que estava super feliz Com a... Com a performance E amanhã eles voltam Para a raial do cabo Para uma etapa duríssima Depois da quarta etapa da rainha A quinta etapa Seria de 140 km Eles dizem que é mais plano Só que é mais... Distância, né Eles quando não pegam Na altimetria Eles diminuem um pouco a distância Porque sabe que pega Como essa parte É um trecho um pouco mais plano 150 km Na etapa rainha Eles fizeram um P3 Ficaram em terceiro colocado E se mantiveram No pódio geral O Cadê? Ele não fala da classificação aqui Então vamos para a próxima Que foi a quinta etapa Do... Do Brasil Ride Quinta etapa Eles foram campeões Foram... 144 km 5 horas e meia de prova E eles conseguiram Fechar em primeiro, rapaziada Isso aí foi muito bom Mantiveram ele acho que em segundo Na... Na classificação geral E vamos para a sexta etapa A sexta etapa, rapaziada É... Depois de duas etapas A sexta etapa... Depois de duas etapas longas Que foi a quarta Da etapa rainha E a quinta etapa De 144 km A sexta etapa Consiste num XCO Que é uma prova Um pouco mais curta Porém eu acho que é mais intensa Porque tem bastante subida Às vezes tem uns saltos Tem bastante trilha E ele teve uma ótima performance Lembrando que no XCO Aí é meio que independente É conta ponto Para as duplas Só que é cada um por si Não vale a lei De passar os dois próximos Da... Da... Da linha de chegada E essa única etapa Que eles separam as duplas Somando o tempo Dos dois indivíduos Por... Por dois Para somar Na classificação geral Então eles correm Cada um por si Eles somam o tempo Divide por dois E esse tempo Eles somam Na classificação geral E a etapa do XCO A etapa de XCO Rapaziada Ela foi vencida Pelo José Dias Em segundo Ficou o Gustavo Xavier E em terceiro O Alex Malacarne Então Eles estavam sempre ali No pódio Rapaziada Infelizmente Só na primeira etapa Mesmo Que eles não conseguiram Foi uma falha alecântica Não foi culpa dos meninos Infelizmente acontece Pode acontecer Com qualquer um Mas eles estavam Sempre no pódio Ali Então essa participação No Brasil Ride Eles foram muito intensa Eles comemoraram muito Eles são muito novos Vão ter muitas oportunidades De ainda Eu tenho certeza Que eles vão Vão ganhar ainda O Brasil Ride Eles ficaram em segundo Em segundo Também é É vitória E na... Lembrando que essa Foi a sexta etapa E na sétima E última etapa Do Brasil Ride Eles foram campeões Também Palmas pra eles Gustavo Xavier E Alex Malacardi Eles foram campeão Da última etapa Só que mesmo assim O tempo Não foi suficiente Para eles Ganharam A primeira classificação Geral E eles acabaram Ficando em segundo Mas pô Segundo No Brasil Ride Pra uma duta de Vamos dizer assim Dois garotos Dois rapazes Dois moleques De 19 anos Cara Mano É muita coisa Os caras comemoraram demais Merecido Eu falei num vídeo Lá que Mano Eu sou fã Então a gente A opinião de fã Não conta Mas eu tava torcendo Pra eles ganharem Eu tava torcendo Pra os caras ganharem Muito merecido Eu fiquei feliz pra caramba Pelo resultado deles E... Mano É isso aí Bora pra frente E é isso aí Vou deixar as imagens Pra vocês Deles Comemorando É... Uma foto De Gustavo Xavier Eles falam assim Sem dúvida Foram sete dias Mais duros E felizes Que vivi Em cima De uma bike Gratidão É a palavra Que define A minha participação No Brasil Ride Vitória Em quatro etapas No final Segundo Geral E campeão Das Américas Muito obrigado Por esses dias Alex Malacarne Essas foram palavras De Gustavo Xavier Lá no Instagram dele Rapaziada Top demais Se você curtiu Esse vídeo A história E o resumo Da participação Do Alex Malacarne E Gustavo Xavier No Brasil Ride Deixa o like Se inscreve no canal E... A gente vai estar Trazendo mais um vídeo Vamos estar trazendo A história um pouco Também Do Gustavo Xavier Então deixa o like Se inscreve no canal E devolve mais Com outro vídeo Valeu